Olá pessoal, eu não ia falar nada nesse vídeo, mas a minha vontade de falar foi muito grande e aí acabei mudando de ideia. Então é o seguinte, aqui nesse vídeo, você vai ver aqui mais pra frente, eu tentando salvar, eu salvando essa fita aqui, né? Aí eu ia fazer um vídeo só com um fundo musical e tudo mais. Mas aí, com certeza tem muita gente, ah, mas pra que você quer salvar uma fita velha, né? Pra que você quer salvar, tentar salvar essa fita velha? Bom, eu comprei essa fita velha aí, num lote aí, que veio essa fita num lote de fitas e ela tava travada. Travada, ela embolou aqui, né? Na rodanha, provavelmente foi usada em algum toca-fitas de carro, alguma coisa. Ou então, algum toca-fitas que não tinha freio e na hora de rebobinar, ela acabou se embolando e embolando aqui. Mas e por que salvar? Porque a curiosidade é grande. O que acontece? Eu poderia muito bem pegar a fita, a fita tá embolada, eu vou jogar fora e tudo mais. Mas não, eu queria saber o que tinha na fita. Óbvio, hoje em dia, você consegue todo tipo de música que você quiser, qualquer música, você consegue encontrar aí facilmente, fazer uma reprodução, uma gravação melhor do que uma gravação que você nem sabe aonde foi feita. Exemplo, nessa fita, eu nem sei aonde foi feita a gravação. Mas você pode conseguir as mesmas músicas gravar numa qualidade melhor e tudo mais. Mas a curiosidade de você saber o que tinha dentro da fita, o que foi gravado nessa fita e como foi gravado era tão grande que eu resolvi dar uma chance pra ela e tentar salvar ela. Óbvio, você vai ver aí no vídeo que tem uma parte aqui da fita que ela, infelizmente, quase mascou. Então, vai chegar nessa parte e ela não vai tocar decentemente. Mas mais por curiosidade pra saber o que tinha na fita. E não era grandes coisas o que tinha aqui. Deixa eu ver aqui, ó, já no começo, ó. Vou momentar aqui. Tá tocando aí? A gravação é muito bem feita. Tá bem bacana, ó. Então, é uma gravação boa. A fita é boa, né? Mas é uma gravação boa também, de boa qualidade. Óbvio, é uma música aí, acho que é Seal, o nome desse cantor. É uma música que você encontra aí, você pode baixar ela em alta definição, fazer uma gravação, puta gravação, numa fita. E ter essa música gravada aí numa fita. Mas, como eu disse, a curiosidade pra saber o que tinha nessa fita era tão grande que resolvi perder um tempinho e salvar ela aí. Então, é isso aí. Se quiser ver aí, agora eu vou fazer aqui, na continuação do vídeo, eu tentando salvar ela, eu salvando ela, na verdade, do jeito que ela tava aí. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.